Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã dessa terça-feira, dia 2 de março de 2021, e temos aqui mais uma vez uma grande remessa de pilares e vigas chegando, né? As estruturas não param de chegar, virou meio que uma linha de produção, né? Aqui ao lado já está o caminhão com vários pilares e estruturas também, aguardando a atualização da entrada, né? Vou esperar o carro passar por aqui, mas é o que acontece geralmente, né? Agora nós estamos aí por volta das 7h um pouquinho da manhã, os caminhões às vezes chegam bem cedo e ficam aguardando aqui a liberação da portaria para o início das atividades, né? A gente está aqui nessa manhãzinha e o pessoal está aqui ainda aguardando a liberação. Então são vários pilares que estão aqui, provavelmente sejam os pilares do segundo arranque, né? Porque eles são diferentes, só tem uma das estruturas por aqui, o motorista está por ali, vamos conversar um pouco mais cedo e os pilares seguem aqui, os pilares e as vigas seguem aqui para o descarregamento. Vamos dar uma olhadinha aqui pela parte de trás? Deixa eu só confirmar aqui se não vem nenhum veículo por aqui. Então dá para a gente mostrar até um pouquinho mais de perto, ó. Dá para chegar aqui pela traseira do caminhão e mostrar exatamente as peças mais próximas aqui. Deixa eu sair da rua aqui. Opa, o rapaz está ali. Deixa eu deixar a privacidade para ele, não vou ficar filmando de perto. E eu filmar por dentro do tubo lá, né? Mas o motorista chegou por ali. Então vamos filmar só de longe. Ele estava na sombra aqui, não tinha vista ali pelo celular direito. Deixar ele trabalhar com tranquilidade. Então mais um caminhão chegando por aqui. Com mais estruturas para montagem aqui do estádio. Vou mostrar lateralmente aqui. Ele deve estar preparando ali o descarregamento das peças. Quando são as peças de concreto a gente consegue ter até filmar ali na etiqueta, a data de fabricação e tudo mais. Mas aqui a gente acabou que não conseguiu. Vou tentar mostrar aqui pela frente. Descer um pouquinho para o lado de cá. Bom, aqui são aqueles pilares que sustentam parte da cobertura. E os pilares do segundo arranque que vão lá na parte de cima. Esses maiores que estão ali na parte de cima são aqueles que ficam ali à frente do segundo arranque, bem naquela parte. Ali, superior do estádio. O guindaste já está ali erguendo a lança por ali. Daqui a pouco deve começar os trabalhos de içamento, né? Enquanto aqui, nessa área, temos muita movimentação aqui por enquanto. Aqui de manhã, né? A perfuratriz já trabalha aqui já há vários dias. Mas as fundações aqui não começaram a aparecer ainda. Algumas escavadeiras por ali. Algumas outras lá na parte de cima do vídeo. E aqui, o trabalho deve continuar que nem essa manhã, né? O pessoal chegando ali para trabalhar está bem cedo. Nem todas as áreas estão funcionando ainda. Então, logo, logo, a gente deve ver um ritmo grande nas atividades por aqui também, ó. Vou passar por cima da perfuratriz. Vamos girando pelo lado de cá. Para quem gosta de ver os detalhes do equipamento, dá para ver até a parte que gira. E afunda o trado por ali, ó. A parte grande dessa máquina. Lembrando que ela não é tão grande quanto a outra que está ali, logo atrás dela. Vou saltar ela aqui, ó. Vamos passar aqui por cima. E vamos mostrar também o que anda acontecendo lá na parte baixa do córrego. Aqui, essas áreas de terraplanagem já não tem movimentação há algum tempo, né? Não temos grandes novidades por aqui há bastante tempo. Cerca de 10 dias ou mais, talvez. Logo, logo, a gente deve acompanhar novidades aqui, né? Mas, por enquanto, estamos aqui. Aguardando. Aqui na parte baixa do córrego, já retiraram até a grande parte das formas por ali, ó. Dá para ver na lateral até a parte do acabamento que ficou. Depois que eles retiraram as formas. Dá para aproximar lá e ver até a lateral como ficou. Tem uma abertura grande por ali. Que deve ser para a conexão do tubo do ármico que chega logo aqui abaixo. A gente desceu um pouquinho a câmera ali. A gente acompanha que realmente o tubo continua por ali. Usaram esse tubo de PVC aí de maneira temporária, acredito eu. E aqui, a parte da lana. Estou manobrando por aqui para dar uma visão melhor. Estou meio apertado. Vou girar aqui pelo outro lado. Mostrar um pouquinho aqui da caixa de contenção também. Então, dá para ver. Aqui está ruim. Vou pegar aqui pelo sol. Só tomar cuidado com o barranco aqui. Com esse corte do lado de cá. Vou aproximar pelo outro lado. O pessoal ontem acabou pedindo para mostrar a parte da caixa de contenção. Aproveitar aqui que o sol está ajudando nesse momento. Está bem cedinho aqui. Dá muita sombra ainda. Mas dá para ver exatamente o acabamento ali da caixa de contenção. Com algumas aberturas. Devem ser para tubulações, né? Tem um rapaz ali trabalhando bem ali ao lado. Enquanto todo o restante aguarda o processo de cura, né? E para a gente finalizar por aqui, vamos mostrar aqui também a parte interna da caixa, né? Então, fizeram tipo um... Como se fosse uma laje por ali. Mas acredito que seja só para o acesso das pessoas que estavam montando as estruturas por aqui, né? O verdadeiro fundo está bem mais abaixo. Um pouco mais abaixo dessas formas aí. Que fizeram como se fosse uma plataforma por aqui. Vou girar pelo lado de cá. Olha, o pessoal está chegando aqui justamente agora, ó. Nós estamos bem cedinho, pessoal. Pô, dá sete da manhã. Então, o pessoal ainda vai pegando o serviço por aqui. Então, vamos finalizando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem. E inscrevam-se em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. 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 Tchau!